Isso é uma fio, isso é speed junkie, Pai! Os caras estão falando que esse é o Camaro mais rápido do Brasil nos 400 metros Isso é uma fio, isso é speed junkie, Pai! Rapaziada, como vocês sabem, estamos aqui na Speed Junkie, vai ter show do Grand Hip Hop lá no fundo. Vamos trocar uma ideia com os carros, vamos mostrar um pouquinho dos projetos e, obviamente, gravar os rachinhas, né? Que é o que a gente veio fazer. Caralho, olha o Tesla rebaixado. É o do Ramiro. Primeiro Tesla rebaixado que eu vi na vida. E esse GT, será que tá maldade? Faz jus ao de chaveira? Não, não, não. Tudo bem? Que da hora. Cadê o que você tem no carro? Já, esteja de 4, 480 de roda. Mas ele não entende de roda, que turbina você tá usando? Já, é uma Ramones 5454. É importada. Sem peso nenhum, né? Ah, não, com até o banco do passageiro, velho. Tem gente mais aliviada ainda aí. Passageiro de elete, né? Quem preparou o carro? Alta performance. Quem? Alta performance. Alta performance. Você tá na rua normal ou só pista? Normal. Normal. Eu uso mais de final de semana, mas o carro não é mais. Você entra no pedido e vem pra pista. Beleza, vou ter um pouquinho. Agora entendi o porquê lixadura com a tinta de roda, passa pro chão nem fudendo. Ah, isso faz uma empresa também. Eu achei que era uma piada. Não, não. É a empresa. Caralho. Pode dar grande empresa, já aproveite. Lixadura JL. Trabalhamos com pisos de madeira. Da hora, velho. Valeu. O bagulho é 4x4, torque instantâneo e o cara meio que coloca semi-sleak. Será que é o pior? Eu não sei qual é a cara do rodentro. Eu não sei identificar ele. Olha a pinça de frente. Ah, não, não. Repete. Disco de freio. Corrigi. Criado, sabe que é uma foda? É. Só nesse tempo parado aí o cara já gastou uns 15 kW. É. Realmente. Olha outra maldade sim. Ninguém tá puro, viado. Vagatão. Oi, tudo bem? Tudo bem? TT, TTRS, underline, Nardo. Olha. Esses caras não tem pra brincar, tá ligado? Os caras não tem pra brincar. Viado, você conhece essa TTRS? É uma TTRS com motor de HB20 2022. Caralho, olha o que que era de edge. É sério. Nossa. Bom? Bom? Aproveitar então ali. Fala desse monstrinho aqui. Então, rapaz, ó. Pra comentar. Preparador vem junto. Veio. É um Stage 4. Stage 4, uma TTRS. Isso, isso aí. E tem uns 800 rodas mais ou menos aqui. 800? É. Nossa. Roda. E aí, tá testando o setup novo de pneu aqui. A gente veio lá do Rio Grande do Sul. Caralho. Doisinho andando. Então, vamos tentar aí. Da hora, velho. É só no Instagram, não falou? É? Fala aí com você. Tá falando pra lá do comentário. Gafe, né? Vamos perguntar, velho. Caralho, boa passagem. Valeu, obrigado. Valeu. Ó, pergunta que não quer calar. 800 de roda. Aguenta com o meu Jetta? Acho que não, mano. Também acho que não. É turbo aspirado ou supercharger? Mano, é tudo. É tudo. É turbo aspirado, supercharger, litro. Baixa. É single turbo, viado. O bagulho desse é muito... Single turbo. Single turbo. Tá escrito ali, ó. Eu li, caralho. É isso. Sou tetraptéstico, não retardado. Quer dizer... Achei que era retardado. Eu sou retardado também. Eu tenho preconceito com o carro elétrico, mas que é... Ah, espera aí. É bonito, é. Espera só a cara da moto sair, mas é bonito pra caralho o carro, velho. É. Tá com os pneuzinhos ladrão ali. Você viu, né? Os pneus, né? Ainda não é a Porsche que falou que tá mais rápida do que o Tesla. Mas é uma Porsche. É. É o 9.3 de pistol-reação. Total. Então tá mais rápida do que a TTRS e a Mercedes de Roda. Espera mais para ali. Wait a Vechmi uh! Do que Черcule que eu vá 땡? ALEiaолетrica. Uma máufta dar de enquanto maisY BTS de RODE Quieta. Ah, meu amor, até depois o ponto, – Stop, mano. industry até mesmo! Says, ó! E cuts! cause Hey! CNAVAương é MUJIH emão, 101UTASsy! E books de 아직 essa empresa desde o Edition que nem a genteADAS. Ele erara plantar o março lembrou, Tá vendo aquela, cadê a Porsche, aquela Porsche ali ó, na frente da M3, 2.31 no 0 a 100, tá mais rápido do que Tesla, o cara falou que montou o Porsche pra ser mais rápido que o Tesla, foi mais rápido que o Tesla. E não parece né, de fora, olhando assim? É assim ó, ele é uma Porsche bonita, tá ligado? Top 4! Tá ligado! Não foi bem, Porsche não foi bem, fiz 10 segundos, mas ó, já tem ali ó, alemão da cara, vamos lá. Capa do vídeo, Xusco M35. Mano, essa é a RS3. A RS3 com 4 pneus dragster. Pô, olha o vídeo da RS3. Isso é louco, velho. E aí? Caralho, a sincronia. Eu acho que a R leva. Ah, mano, eu vou na R. É muita atração. Caralho, na azul no pneu da frente. Isso é louco. Graças a Deus. Pra maldade. Ó atrás, olha o rolê. RS3 de corrida. M3 do Shul Single Tour. Red Brandão. Alemão Sardar. Alemão Sardar. Aliás, olha o prato. ampão. A RS3, ao mesmo tempo, da Porsche. E esse sense,? Alemão da Carbo? Você é louco! Será que é capa? É caramba, leva! Não leva! Não leva! Vamos! Com a Porsche do Brandão não dá, é muito rápido! Forra ed訂 Adigação! Quewertura! É revolver! Venha! Quewertura! Pode andar! Vamos lá. Oh, depois com a coisa eu ensino o alemão a dar um burn aqui, ó. Nossa, esquentar tudo. Acabou, acabou pra ele, acabou pra ele. Quem é menino? Rapaziada, o alemão não tava conseguindo dar o borrachão pra esquentar o pneu. Não sei o que aconteceu e na hora que ele saiu o carro morreu. Não morreu de morrer, mas tipo apagou assim e voltou. Não foi um racha justo pra gente correr pelo menos 200 metros, ia ser legal. Eu queria ver essa comparação. A Porsche do Brandão, o alemão da Carva, que é um baita piloto, com baita carro aspirado, correndo uns 200 metros. Uns 400 metros é óbvio que a Porsche ia ganhar. Um rumbo que você chegou a matar. Um rumbo que você chegou a bear. Um rumbo que você achava tudo ao mesmo que você achava bem. Eu não me dejo, eu não me dejo, eu não me dejo. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Os caras estão falando que esse é o Camaro mais rápido do Brasil nos 400 metros. Não sei se é verdade, mas é o que estão falando. A turbina está fora. Turbina 1, meu. Oh, 1.050 cv. Ah, esqueça tudo aqui. Coloca original. E eles tem um de 1.700 cv amarelo, que faz 5 segundos aqui ele falou. Caralho. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.